Terminais de cargas aéreas já estão funcionando durante 24 horas. A medida foi adotada nos aeroportos com maior movimentação do país e deve reduzir o custo na liberação de cargas, aumentando a competitividade do setor. Aviões carregados com mercadorias, cena bastante comum nos aeroportos brasileiros. O desafio é agilizar o embarque e desembarque destes produtos. É com esse objetivo que desde a quarta-feira, dia 15, os órgãos públicos responsáveis pela liberação das cargas aeroportuárias estão trabalhando 24 horas todos os dias nos aeroportos de Viracopos, em Campinas, Manaus, Galeão, no Rio de Janeiro e também aqui em Guarulhos, em São Paulo. Esses quatro aeroportos responderam por 76% de toda a carga aérea movimentada no país no ano passado, que passou de um milhão de toneladas. O que nós vamos fazer é um remanejamento de todas as pessoas que estão alocadas hoje no horário normal de expediente, das 8 às 18, e colocá-los no horário noturno e da madrugada. O custo que pode vir a ser reduzido é em relação ao custo da armazenagem que é feito pela concessionária no aeroporto. O governo está buscando essa ideia de melhor competitividade e está envolvendo os órgãos públicos que fazem parte desse processo. A Receita Federal, a Anvisa, a Vigia Água, que são os órgãos públicos responsáveis pelo processo, eles estão trabalhando nessa disponibilidade, construindo essa disponibilidade, para que a gente possa atender a sociedade na questão de importação e na exportação.